Essa aula aqui nós vamos praticamente fazer o início, vou empurrar o seu carrinho e depois ele deve rolar para os fins dos slides por sua conta própria, a sua leitura deve ser facilitada se eu mostrar para você alguns desses aspectos introdutórios que são significativos aqui nessa aula. Vamos lá. Isso que você está vendo é um deserto, um deserto por definição é um ambiente onde eu tenho uma restrição na disponibilidade de água tremenda, terrível, viver no deserto é complicado, não importa, pode ser um deserto quente, um deserto frio, a indisponibilidade de água é monstruosa. Você pode falar, eu não gostaria de viver no deserto, mas tem quem viva, olha aí, você está vendo uma série de arbustinhos, por pior que esteja essa imagem, tem plantas, mas tem bichinhos também, um desses bichinhos é um ácaro, um ácaro pequenininho, que nem um carrapatinho e esse carrapatinho vive ali no solo, um desses ambientes que é chamado de proibitivo, é difícil viver ali. E esse monstrinho vai exibir para a gente uma série de, ao observador, vai parecer que ele está adaptado a essa condição. O que é ele estar adaptado? Ele consegue sobreviver. O ácaro é um sisteminha, é uma maquininha com componentes, com relação entre os componentes que funcionam de uma forma muito particular. Ele está estruturado de forma que esse sisteminha, você volta dia após dia e o ácaro está presente, ou seja, esse sistema se mantém íntegro por um certo tempo. Isso é a longevidade do monstrinho, a sua sobrevivência, capacidade de sobrevivência. Mais do que isso, esse sisteminha, ele consegue captar matéria e energia do ambiente e com essa matéria que ele capta, ele constitui novos elementos ali dentro e esse sisteminha enche, ele fica com mais matéria, mais massa. Isso é o crescimento desse organismo. Mas, num determinado momento, essa matéria e energia captadas vão ser usadas por esse sistema para dar origem a sistemas bebês, a filhotinhos desse monstrinho. Filhotinhos esses que funcionam exatamente como esse ancestral. Esse sistema bebê que está sendo feito, ele vai, por sua vez, crescer, atingir o mesmo tamanho do seu pai, da sua mãe e vai repetir esse processo de reprodução típicos dos seres vivos. Para fazer isso, mesmo num ambiente inóspito como o deserto, esse organismo vai se virar para minimizar situações que sejam adversas a esse seu funcionamento pleno ao longo do tempo, seu crescimento e a sua capacidade de reprodução. Então, não é fácil viver no deserto, mas esse monstrinho consegue viver. Está aqui, olha. Faça uma vista desse monstrinho. Um acarinho que vive no solo e no solo ele faz isso daqui. Nesse gráfico, nós temos aqui o eixo do tempo. Meia noite de um dia, certo? O tempo vai passando, meio dia e a meia noite seguinte. E aqui você está vendo o que o ácaro faz no solo. Aqui é a superfície do solo e aqui é a profundidade do solo em centímetros. E você está vendo esse ácaro se deslocar ao longo das horas. E ele vai repetir isso dia após dia. Nesse gráfico, você vê também que no deserto, o sol está batendo lá na superfície do solo de forma inclemente. Desde o começo do dia, quando ele está raiando aqui, ele vai se aquecendo, se aquecendo e um pouco depois do meio-dia, você tem temperaturas elevadíssimas. Imagina você sem a sandália havaiana andando aí às duas da tarde no deserto. Terrível. Agora imagina um monstrinho desse tamanho, muito pequenininho, no solo. Ele tem que estar longe disso daqui, ele não pode ficar ali. Por quê? Quase 60 graus de temperatura, todo esse sisteminha pode ir para o beleléu. as suas proteínas podem se denaturar, ele não pode ficar ali. Fala aí. No caso desse ácaro que você falou, nenhum momento no braço pode ir saindo de baixo da terra. Então, qual o corpo? O que isso alimenta? Como é que ele sobrevive? Ele alimenta de restos, vários organismos vivem dentro de galerias no solo a vida inteira, encontram seus parceiros sexuais, encontram seus alimentos ali, restos orgânicos que penetram ali, a gente sabe como acontece isso. E muito eventualmente eles podem vir até a superfície. Lembra que eu falei da eventualidade, por exemplo, dos fenômenos de chuva? Esse é um dos momentos onde o iceberg submerge, tá bom? Submerge? Não, emerge. Tranquilo? Tudo bem? Você vê uma outra situação, quando o sol sai lá, há um certo período de aquecimento do solo e esse solo consegue armazenar esse calor, mas vai perdendo lentamente. Da mesma forma, você percebe que o efeito da temperatura não se alastra para todos os extratos do solo. O solo age como um isolante térmico, de certa forma, e o carrapatinho esse vale dessa qualidade. Por outro lado, você está vendo que em determinados períodos do dia, a atmosfera está muito fria, porque no deserto é isso, em geral você não tem aquele papel moderador das massas de água. quando o sol está presente, o calor do solo pode ser roubado pela atmosfera e eu posso ter temperaturas na superfície do solo muito baixas. Você está percebendo ali, ao longo de um dia, uma variabilidade da ordem de mais de 40 graus de temperatura. Por que esse carrapatinho não pode ficar na superfície do solo, lá ao meio-dia? Está muito quente. E por que ele não pode ficar na superfície do solo nesse período? Qual é o problema? A temperatura é muito baixa, é um animal ectotérmico e o resultado? O seu metabolismo vai cair, sua capacidade de reação ao predador, ao encontro de um parceiro sexual, tudo vai cair. O metabolismo vai para o beleléu. Resultado, esse monstrinho faz essa trajetória toda para buscar uma faixa de temperatura onde o seu desempenho seja o melhor possível, num dos piores lugares que conseguiram apresentar para esse monstrinho. Tudo bem? Tranquilo? Você olha para isso e fala, nossa, esse carrapato está aqui adotando um comportamento, parece que ele foi feito para viver dessa forma. Quando você diz isso, você está prestando atenção naquilo que seria uma adaptação. Esse monstrinho está adaptado a esse lugar. O que significa efetivamente essa adaptação? O animal, a planta, o micro-organismo, está de certa forma dando respostas, nós vimos isso, a todas as variáveis ambientais. Essas respostas podem ser respostas certas, são as respostas que permitem que esse monstrinho se mantenha vivo, cresça e se reproduza. E as respostas erradas, quais seriam? São as respostas que comprometem a sua sobrevivência, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e a sua capacidade de ter filhotinhos. Essa é a resposta errada. Bom, essa resposta, ela vai ser dada em função das qualidades do ambiente, das condições do ambiente, como nós vimos ali, se está mais quente, mais frio, eu vou procurar a melhor situação possível para ficar. E claro, de circunstâncias ecológicas, digamos que ele vem à superfície exatamente no momento em que tem um predador ali à disposição. Isso é uma resposta correta? Não, é uma resposta errada. E qual é o preço que eu pago por uma resposta errada? Eu não sobrevivo, portanto não vou deixar a filhotinha, nem vou crescer. Estou comprometendo todo o meu futuro e o futuro da minha linhagem. Isso pode acontecer, por exemplo, com passarinhos, com pardais. Estamos falando de respostas certas e erradas. O pardal pode comer bastante quando tem comida e acumula esses nutrientes sob a forma de gordura. Isso pode ser interessante, não é? Vamos supor que esse pardal venha a migrar. Durante o processo de migração, é difícil. As paradas dos ônibus são muito curtas, não é? Dez minutos só, não é? Não dá tempo de ficar comendo durante o processo de migração. Eu tenho que me valer de reservas. Mas, eu não vou migrar, vou ficar no mesmo lugar, mas vou enfrentar um período onde a disponibilidade de nutrientes é muito pequena. Resultado, gordura é interessante. Mas, olha só, digamos que eu não vá migrar e não vou enfrentar uma estação de penúria. O resultado é, armazenar gordura pode ser um problema. Por quê? Porque eu posso ter uma capacidade de voo menor. A capacidade de fazer manobras durante esse voo pode ser menor. E, portanto, eu posso estar mais exposto ao gatinho que vem me comer. É mais fácil de pegar um pardal gordo bobão que nem esse daqui. Significa, ter guardado toda essa gordura pode não ter sido interessante, porque ele não precisou daquela outra forma. Bom, esse conjunto de respostas certas e erradas, por que o organismo dá essas respostas? Ou, melhor ainda, por que ele não dá sempre as respostas certas? Se ele desse a resposta certa, ele estaria sempre vivo, crescendo e se reproduzindo. E, portanto, você sempre veria aquele monstrinho naquele lugar. Não é? Dar as respostas certas, sim. É o que eles gostariam de fazer. Mas o que acontece é que essas respostas, há um limite na forma como o organismo pode dar essas respostas. Um desses limites é o seu histórico. Um carrapato que nem esse não consegue sair lá na superfície do solo e daqui a pouco sair voando. Ou então sair pela superfície do solo, entrar numa lagoa e sair nadando. Ele é um carrapato. E por que ele é um carrapato? Porque o ancestral imediato dele era um carrapato. Eu falei pra você, um sapo tem como filhote um sapinho. Não vai nascer um búfalo, uma sequoia, um musgo. Ele está atrelado a um determinado conjunto de respostas em função da sua carga genética. Nós estamos falando aqui, ó. A carga genética é o conjunto de informações presentes lá no seu DNA. É uma espécie de um manual de construções que diz como você deve ser constituído. Mas como você deve funcionar e qual o comportamento que você deve ter. Esses atributos são o que a gente chama de fenótipo. Não está aqui, mas eu vou falar já do fenótipo logo mais. O fenótipo é aquilo que você exibe para o observador. Então a forma como você é construído, onde está a sua orelha, o tamanho da sua orelha, da sua folha. A sua fisiologia, como você funciona, quanto oxigênio você capta por um minuto. Quanto de luz você capta, a sua taxa fotossintetizante. O comportamento que você tem, se você anda para baixo, para cima, para os lados. Tudo isso está em parte determinado pelo seu genótipo, pela informação genética que está ali. Tranquilo? Ótimo. Essa informação genética você sabe. É passada de pai para filho durante o processo de geração dos gametas. Essa informação genética vai ser copiada. E durante esse processo de cópia, eu posso ter um erro. Um erro da cópia. Um erro na cópia do manual de como você deve ser construído. Como a gente chama esse erro? Mutação. Você devia ser feito de um certo jeito, mas por um erro você é feito de uma forma diferente. É como um manual de instruções de um Boeing. Está escrito ali como o Boeing deve ser montado e em função dele ser montado daquele jeito, ele vai funcionar daquele jeito que um Boeing funciona. Tudo bem? Essa mutação é um erro aleatório do sistema molecular na hora de conversão dessa informação. É um erro. Você nunca sabe se vai acontecer e em que posição, digamos assim, da sua molécula de DNA vai acontecer o erro. Seria o equivalente ao fazer o seguinte. Eu pego o manual de construção de um Boeing, enfio a minha mão nesse manual e aleatoriamente tiro uma palavra do manual de construção de um Boeing. O manual de construção de um Boeing deve ser um calhamaço, um livrão grosso. Tirei essa palavra, joguei fora essa palavra e faço assim. Enfio a mão num dicionário, tiro uma palavra qualquer do dicionário e ponho no lugar, aqui no manual do Boeing. A minha pergunta é, você voa nesse Boeing que vai ser construído com base nesse manual de instruções de como construir Boeing? Esse manual mutante? Você vai voar nesse Boeing? Ai, fica difícil entender? Tá bom, eu vou fazer uma simplificação. Ao invés de fazer um calhamaço, eu pego uma folha, só uma página e escrevo uma receita de bolo. A receita de bolo diz como o bolo deve ser construído para funcionar do jeito que você quer que um bolo funcione. Hum, delícia! Você enfia a mão na receita e tira uma palavra. Joga essa palavra fora, vai lá no dicionário, tira uma palavra e põe nesse lugar. Você come esse bolo? Come ou não? Foi um erro de cópia que eu gerei aqui. Você vai comer esse bolo? Você corre um risco terrível ao comer esse bolo ou ao voar naquele Boeing. Por quê? Tanto o bolo quanto o Boeing são sistemas altamente organizados. Um erro aleatório como esse pode ser uma catástrofe. Imaginam. Às vezes nem levanta do voo. Às vezes você pode servir o bolo, ai que gosto ruim. Também é bolo de parafuso que você fez. Bolo de inconstitucionalidade. Você que trocou por da casa, né? É terrível. Em geral, uma mutação leva a um sistema que vai ser danificado. Ele não vai funcionar porque ele é altamente organizado. Existem, porém, mutações onde você troca seis por meia dúzia. Há uma alteração, mas o resultado é praticamente imperceptível. Por exemplo, você tira aço e põe estanho na hora de fazer um parafuso do avião. Talvez não faça diferença nenhuma. Ou trocar, sei lá, quatro por cinco ovos no bolo. Talvez você não perceba a diferença. Ela pode ser mínima. Mas você sabe também, nós temos situações onde a mutação pode fazer com que a performance do sistema seja melhor. Quando isso acontece, ou seja, quando o organismo dá origem a um mutante que tem um desempenho melhor, ou seja, tem uma resposta ainda melhor do que o seu ancestral imediato, significa que esse monstrinho vai viver mais, crescer mais e o que é mais importante, mais cópias serão tiradas dele. Cópias que vão portar essa mutação, essa informação que leva a um desempenho melhor. Quando eu copio a receita mutante ou o manual mutante, aquela mutação vem junto. O que pode acontecer é ter outra mutação em outro ponto ainda, adicional. Geração após geração, o que vai acontecer? Essa informação que leva a um desempenho melhor, ela vai ser selecionada. Muitos organismos vão passar a ter esse gene porque vão deixar muitos descendentes. Esse gene é esse pacote de informação, o trecho do DNA com a mutação, é uma versão com essa novidade que eu chamo novidade evolutiva, que os ancestrais mutinam. E o resultado é, em um determinado momento, você olha para essa população e grande parte dos seus componentes tem essa novidade evolutiva. A população mudou de cara, cada indivíduo ou tem ou não tem aquela novidade evolutiva. Mas como a população mudou de cara, eu estou diante de um processo de evolução. A cara da população modificou. Mas, esse monstrinho tem um bom desempenho. Ele dá respostas certas a determinadas condições ambientais. Cada uma daquelas variáveis ambientais funcionam como peneiras. Quando eu jogo os monstrinhos nessas peneiras, das duas uma, ou o monstrinho é retido na peneira ou ele passa, sobrevive, cresce e se reproduz. Não é assim que funciona? Esse é o processo de seleção natural. Se os monstrinhos fossem todos iguais, eu jogo e ou todos passam ou ninguém passa. Se os monstrinhos são diferentes, e são diferentes por quê? Porque alguns tiveram mutações nas suas cópias. Se essas mutações permitem que eles sobrevivam a esses fatores ambientais, eles vão passar pela peneira, vão ser selecionados, vão se reproduzir e vão dar origem a uma linhagem que predomina em termos numéricos em relação àqueles monstrinhos que não tinham essa novidade evolutiva, essa mutação. Tudo bem? Então, é importante que essas informações genéticas, essas mutações ali, promovam as diferenças na capacidade de reprodução. e, claro, na capacidade de sobrevivência, o desempenho. Se essas mutações afetam o desempenho, essas mutações vão afetar o resultado, que é justamente a modificação na cara da população em função da ação conjunta das peneiras. Resultado. Geração após geração, você olha para essa população e fala, Nossa Senhora, meu aspecto religioso, Nossa Senhora aqui. Esses monstrinhos parecem feitos para essa condição, não é que eles foram feitos para essa condição, eles sobraram nessas condições. Esses são os monstrinhos que resistiram às barreiras impostas pelo conjunto das variáveis ambientais, simultaneamente atuando. Resistiram, mostraram as respostas certas em relação aos outros monstrinhos. Isso é o que a gente chama de ajustamento. É o termo que você vê no livro. Eu poderia dizer, em inglês, você vai encontrar esse termo, fitness. Fitness é justamente essa exibição de quão adaptado está o organismo àquele ambiente onde ele está presente. Isso, em geral, é medido quando você olha para a quantidade de filhotinhos, ou melhor, a quantidade de cópias dessa informação genética que se mantém naquele ambiente. Eu estou falando que essa cópia é interessante, faz com que o monstrinho tenha um desempenho melhor. Um organismo com bom desempenho é aquele que tem o chamado sucesso reprodutivo. É importante ressaltar que o sucesso reprodutivo não é absoluto, ele é relativo. Significa, você fala, ah, mas esse bicho tem mil filhotinhos. São mil cópias da sua informação genética que vão ficar para a posteridade. Se o vizinho dele tem mil e um, ele tem o fitness maior. Ele é melhor desse ponto de vista em relação ao outro. É sempre relativo. Dou para vocês aqui uma história fantástica de dois amigos que estavam correndo lado a lado, fugindo de um urso. O urso vinha correndo e os amigos corriam também, até que um deles parou. O outro olhou espantado, parou também, falando, por que você parou? Tirou a mochila. O que você vai pegar aí na mochila? Abriu a mochila, tirou um par de tênis. Mas o que você vai fazer com o tênis? Você acha que vai, com o tênis vai correr mais do que o urso? Mais do que o urso eu não sei. Mas mais do que você, certamente eu vou. É o amigo urso, né? É claro. O que importa aqui é o quão bom você é em relação aos que o cercam. Deu para perceber? Essa é uma ideia de como é o fitness. Fantástica, inclusive. Um exemplo dado aí no ensino médio, eu apresento aqui para você, das colchonilhas. Essas colchonilhas são insetos que sugadores de seves são uma praga da agricultura. no começo do século XX o povo pegava gás cianeto e fumigava para tentar controlar o ataque dessa praga, desse insetinho. Com o passar do tempo, você está vendo aqui, esse tratamento não se mostrou efetivo porque apareciam colchonilhas, insetinhos aí dessa espécie que eram resistentes ao cianeto. esses monstrinhos eram resistentes porque tinham uma informação dentro deles falando assim, resista ao cianeto aqui, resista metabolicamente o cianeto não interfere no seu funcionamento. Isso significa que com o passar do tempo você continuava com a fumigação depois de um tempo não adiantava nada os níveis populacionais dessa praga estavam no mesmo. Nós temos aqui ingredientes muito importantes para que ocorresse em meio a essas colchonilhas uma evolução por seleção natural. Antes mesmo da fumigação eu já tinha uma variabilidade as colchonilhas não eram iguais. Quando eu ponho a peneira da fumigação algumas passam e outras não. Quem são as que passam? Passam aquelas que são resistentes ou tem uma probabilidade maior de passar é assim que você deve ver. Eu tenho uma probabilidade de ganhar com o tênis na corrida em relação ao urso com você por perto. O urso vai preferir. Qualquer variação nessa probabilidade maior de sobrevivência de crescimento e portanto de reprodução vai beneficiar vai ser muito bem vista por São Darwin. Isso que mostra quem é o mais adaptado o de maior fitness. Essa variabilidade já estava ali. Ué, de onde surgiu? todas as colchanilhas eram para ser todas iguais. Não é bem assim porque pode ter erro na cópia. Resultado, esse erro é o que gera a variabilidade. Mas, essa variabilidade está relacionada às diferenças no fitness. A variabilidade está relacionada com um desempenho diferencial, com respostas diferentes. Alguns dão respostas ainda melhores do que outros. E o resultado? Crescem mais, vivem mais, tem mais filhotes. A variação, essa variabilidade genética, ou seja, oriunda das mutações, tem que resultar numa diferença do fitness, do desempenho. E mais, essa condição genética tem que ser passada de pai para filho, de geração para geração. Deve haver uma herdabilidade. E há uma herdabilidade porque o que é feito é a cópia da informação, do manual de instruções. Tudo bem? Esses são três elementos fundamentais. Então, os monstrinhos são desenhados geneticamente para funcionarem no jeito que funcionam. Essa informação é passada de pai para filho. Essa informação está associada com um desempenho diferencial, pronto. Aplique a peneira aqui, alguns vão sobrar e vão deixar essa informação passando geração após geração ad infinitum, enquanto não houver um erro na cópia dela. Tudo bem? O que é importante é que o ambiente também se modifica. Então, as peneiras não são sempre as mesmas. Além do fitness ser relativo, de um monstrinho em relação ao outro, esse fitness também vai variar se você tem um mesmo tipo de resposta, mas o ambiente se modifica, aquela resposta que hoje é uma resposta muito boa pode amanhã em um ambiente diferente não ser a mesma, levar ao mesmo desempenho. Tudo bem? Está aqui a figura das colchonilhas. Olha lá, está difícil você ver aí de longe. Tem colchonilhas pretinhas e vermelhas. As vermelhas são as mutantes. Tem algum procedimento ali metabólico que faz com que elas sejam resistentes ao cianeto. Está aqui, essa peneira. Eu boto o cianeto, faço a fumigação e o que acontece? Essas vermelhinhas têm uma chance maior de sobreviver em relação às pretas. Resultado, proporcionalmente às pretas, elas vivem mais, crescem mais e se reproduzem mais. Resultado, a informação de resistência vai ser mais disseminada. Então, eu tenho proporcionalmente em relação a essas um predomínio das vermelhas. Faço isso por várias vezes. Estou sempre mantendo um ambiente onde esse fator seletivo está presente. E o resultado é a cara da minha população pode se modificar. Veja, cada indivíduo aqui ou é preto ou é vermelho. Mas quando eu olho para a cara dessa população depois de algumas gerações, eu vou ver que o predomínio, a frequência do gene de resistência mudou. Ela era baixa, aumentou. O que é isso? Alteração na composição genética da população. Evolução. Quem é o processo que está causando isso? As peneiras. A seleção natural. Tranquilo? Isso é importante. A seleção natural não é uma força externa. Eu falei aqui na peneira, mas ela não é só a peneira. Ela é a relação entre a peneira e os organismos que estão sendo peneirados. Claro. Esses organismos, alguns passam, outros não. Dependendo dos organismos e da peneira simultaneamente. Resultado, essa seleção natural, ela está relacionada às diferenças do sucesso reprodutivo. A ação da seleção natural vai fazer com que se manifestem de forma mais abundante aquelas formas que levam a um sucesso reprodutivo maior. Mais filhotinhos, mais cópias. Por quê? Ora, porque eles têm uma informação genética que façam com que ele tenha uma configuração diferente, uma estrutura, uma anatomia diferente do que o não mutante. Ele funciona de uma forma diferente, tem uma fisiologia diferente, ele se comporta de uma forma diferente. tudo isso dentro de uma determinada condição ambiental. Isso tudo que eu falei para você, a forma como um monstrinho se exibe diante de você a sua estrutura física, o seu funcionamento, o seu comportamento, são o que a gente chama de um conjunto de fenótipos. Esse fenótipo é, em grande parte, determinado pelo genótipo, pela informação no manualzinho, da receita de bolo. contudo, tem situações onde você não consegue executar a receita de bolo. Às vezes eu não tenho, sei lá, manteiga, aí eu ponho margarina ou ponho óleo para fazer o bolo. O resultado, qual é o fenótipo? Apesar da informação ser aquela, eu tenho situações onde há indisponibilidade, está faltando o ovo, o bolo vai sair totalmente diferente. O monstrinho tem lá uma informação e fala, ah, você vai ter aqui 100 quilos. Mas não tem comida disponível, não tem material disponível para fazer isso. Resultado, esse monstrinho vai acabar sendo menor. Existe uma certa restrição à exibição do fenótipo a partir de um genótipo determinado pelo ambiente. Dependendo das condições ambientais, não dá para fazer aquilo que está no projeto. bom, e como esse fenótipo se manifesta efetivamente? Você fala em informação genética e o fenótipo ali que é a forma como o monstrinho é construído, como ele funciona, como ele se comporta. Como isso está relacionado com a informação genética? Eu digo para você, você sabe que a sequência de bases no DNA, em trechos do DNA, é o que a gente poderia chamar de um gene. esse gene muitas vezes está relacionado com a fabricação de uma proteína. A própria sequência de ATCG está relacionada com a sequência dos aminoácidos na proteína. Essas proteínas, por exemplo, têm funções estruturais, queratina do cabelo, da unha, do couro, do rinoceronte. Você precisa de proteína para construir esse monstrinho. Proteína entra como integrantes da estrutura das membranas celulares. Eu preciso fabricar proteínas de acordo com um certo manual, uma receita, para que elas tenham as funções que elas têm estruturais. Proteínas também têm funções funcionais, funções fisiológicas, funções enzimáticas. Algumas proteínas são enzimas. E você sabe, as enzimas atuam como catalisadores de reações químicas, transformações moleculares dentro da célula que em conjunto compõem o que a gente chama de metabolismo. Se não tem essa enzima ali e essa enzima é montada de uma forma ditada pela sequência do DNA, esse monstrinho não executa aquela tarefa bioquímica ou executa com um desempenho diferencial. Isso também acontece com o comportamento do monstrinho. Um animal tem um determinado comportamento que é determinado ou por enzimas ou por hormônios que estão ali apitando, digamos assim, no seu metabolismo. Bom, então, esses genes, essas informações genéticas vão fazer com que as proteínas sejam construídas de uma maneira particular, vão afetar a estrutura do monstrinho e seu funcionamento, seu comportamento. se eu tenho erros da cópia, significa que esses genes, essa informação genética, pode acontecer, pode ser informação diferente. Essas versões diferentes, essas versões mutantes, geram novos alelos. As formas diferentes de um gene e, portanto, vão dar origem a formas diferentes de uma proteína que vão ter implicações no fenótipo ali de forma diferente. Esse é o link. Esses alelos, então, vão estar relacionados com, por exemplo, cor do olho, tamanho do cabelo, etc. Bom? Ótimo. Outro aspecto importante aqui é grande parte dos organismos que você conhece são organismos diploides. Isso significa que eles têm informações genéticas aos pares, blocos de informação genética em duplicata. Você pode ter a seguinte situação, onde essa dupla de informações, essa dupla de genes, tem exatamente a mesma informação. É o caso dos chamados organismos homozigóticos, que vão, isso está relacionado, então, com uma determinada característica do organismo, cada um desses genes, pelo menos um par de genes ali trabalhando nisso. e eu posso ter uma situação onde, nesse par de genes, a informação de um deles não é exatamente a mesma do outro. Ela, por exemplo, tem uma mutação. E eu estou diante de um organismo que é heterozigoto. A diferença entre um organismo heterozigoto e um homozigoto é que o homozigoto tem duas vezes a mesma coisa. Isso significa que a possibilidade de resposta dele a uma determinada condição ambiental é uma só, é limitada. Já o heterozigoto tem duas armas diferentes, dois genes que são diferentes entre si, certo? Bom, você sabe que o que o monstrinho vai exibir, o fenótipo que ele vai ter, depende não só do ambiente, mas também depende dessa relação entre os genes. Eu posso ter um organismo, o homozigoto não tem saída, o homozigoto tem aquela informação, o fenótipo que pode ser determinado a partir daqueles genes é sempre o mesmo. No heterozigoto, não. Você tem uma situação onde um pode determinar um determinado fenótipo e o outro pode determinar um fenótipo diferente. Isso vai depender da interação entre eles. E eu tenho situações onde um alelo é o alelo dominante, é aquele que exibe efetivamente sob a forma de um fenótipo a informação que estava contida nele, suprimindo o outro. O outro é chamado de recessivo. Mas você tem situação onde os dois alelos operam conjuntamente ou independentemente e você tem uma relação de codominância. Certo? Isso daí só vai obviamente ocorrer dentro dos heterozigotos. Mas esse é o link entre o genótipo e o fenótipo que está sendo exibido. Mais uma vez, como você é construído, como você funciona fisiologicamente e como você funciona diante das questões que o ambiente te coloca onde você tem que dar respostas comportamentais como por exemplo o seu deslocamento. Tudo isso tem uma base genética modulada pelo ambiente. E isso nos leva por exemplo a uma situação de plasticidade fenotípica. Eu tenho uma determinada informação e dependendo do ambiente onde eu coloco esse monstrinho essa informação se exibe sobre a forma de fenótipos muito diferentes. Como eu falei tem uma informação para você ser grandão mas eu boto numa situação onde tem pouco alimento disponível o monstrinho vai ser pequeno esse é o fenótipo dele. Boto numa situação onde tem muito alimento e talvez ele exiba essa informação em sua plenitude. Tá bom? Vou para outra aula. Que coisa estamos avançando. O título dessa aula parece nome de novela na histórias de vida. Vou tentar mostrar para você o que é isso as chamadas histórias de vida. Esse é um outro aspecto interessante do fenótipo que vale a pena a gente comentar. Eu apresento para você duas espécies de aves. Lá em cima está o tordo. O tordo é parente do sabiá que agora na primavera vem às três quatro horas da manhã cantar na sua janela lá na sua república você abre a janela taca um sapato nele para conseguir dormir um pouco mais. Tordo um sabiá gringo. você tem um outro passarinho lá embaixo petrel das tormentas é um parente da gaivota ambos tem mais ou menos o mesmo tamanho você fala é tudo passarinho tudo funciona do mesmo jeito nem passarinho é né passarinho você usa para passeriforme o tordo é um passeriforme esse daqui não é. Mas eles tem a mesma cara todos eles avuam né é tudo igual não tem uma série de particularidades veja só o tordo vai amadurecer sexualmente logo no primeiro ano de vida já o petrel não vai levar pelo menos uns quatro anos para iniciar o seu período reprodutivo o tordo vai ter a cada ano três a quatro ovinhos sendo produzidos ele vai fazer isso ao longo dos quatro anos que a sua vida pode atingir olha só o que acontece com o petrel petrel vai produzir um ovo por ano mas ele pode atingir até quarenta anos diferentes o que você está vendo aqui esses monstrinhos eu pergunto para você por que o tordo não vive quarenta anos por que o petrel não bota três quatro ovos por ano por que ele não toma essa decisão hein o que será que está acontecendo aqui esses monstrinhos estão limitados por seu histórico eles tem informação genética que adquiriram dos ancestrais e que dizem funcione desse jeito e não naquele jeito o sapo tem sapo de filhotinho não nasce o bisão a sequoia não dá origem a bactéria tá isso é o que a gente chama de histórias de vida isso daqui também são respostas às condições ambientais como a gente vai ver tá algumas delas devem levar a um desempenho melhor do que outras fitness história de vida tá relacionada a isso daqui ó é o programa do organismo o cronograma eu diria qual é o momento em que esse monstrinho inicia a sua vida reprodutiva quantas vezes ele tem esses eventos onde ele dá origem aos seus filhotinhos quantos filhotinhos ele tem quanto tempo ele fica reprodutivo mas será que ao captar matéria e energia pra se manter ali pra ele ficar pra crescer chega uma hora onde eu posso optar por pegar parte desse material do alimento e investir nos meus filhotes o quanto eu devo alocar nos meus filhotes o quanto eu deixo pra mim mas se eu vou investir uma certa quantidade de material nesses filhotes né uma parte pode ficar pra mim e essa parte que fica pra mim faz com que eu me mantenha vivo por mais tempo então um observador volta e olha e fala ah esse sisteminha está ali presente e esse sisteminha é determinado por um manual de instruções por uma receita e essa receita está presente seja nele ou seja nos seus descendentes tudo bem ótimo isso é história de vida vou dar um exemplo de uma história de vida pra você vou contar histórias de vida esta senhora que você vê andando puxando o seu filhotinho ali ela levou muito tempo para amadurecer sexualmente quando o fez passou um tempo muito longo de gestação e deu origem a um filhotinho já muito grande esse filhotinho muito grande ela amamentava tinha um gasto muito grande precisava comer muito pra dar de mamar pro filhotinho e o filhotinho foi crescendo levava pra escolinha enchia a lancheirinha dele trazia de carro matriculou na universidade vinha reclamar com o professor quando tinha nota baixa vem as vezes no intervalo traz a lancheirinha aqui pro aluno que já está com quase 40 anos na federal do ABC a amiguinha lá estava rindo estava falando ele descobriu a história da minha vida é possível que isso aconteça não é mero acaso então há um investimento muito grande enquanto ela está investindo nesse daí dificilmente ela vai ter a oportunidade de investir em outro filhotinho depois de muitos anos quando ela acha que está encaminhado que ele fala pronto agora ganhou o diploma agora ele vai sair daqui de casa vai tomar a sua vida às vezes isso não acontece então demora muito pra investir em outro filhotinho isso acontece de uma forma totalmente diferente pra o salmão você não sabe o que é o salmão aquele peixe cor-de-rosa que você come fritinho mas você não come salmão a única coisa cor-de-rosa que você come é a mortadela é porque você não é professor da federal do ABC depois quando for professor da federal do ABC vai comer bastante salmão salmão é um peixinho que você sabe vive no mar esse peixe cor-de-rosa bonito vai subir aqueles rios lá no Canadá no Alasca a boca do rio entra no rio vai subindo você vê aqueles filmes ele tem que subir tem que passar por aqueles ursos que estão ali comendo os comem tanto salmão quanto o professor federal do ABC terrível e um outro que chega cansado lá na nascente daqueles rios frios com a água limpa daquela coisa maravilhosa que você já viu nos documentários essa fêmea do salmão libera então um grande número de ovócitos milhares de ovócitos um macho está ali por perto uma grande quantidade de espermatozoide e estenuados eles acabam morrendo ali nessa nessa trajetória toda então não fica a mamãe tomando conta de filhotinhos tem um monte de filhotinhos esses filhotinhos por sua vez viram alevininhos ali que tem que ficar escapando larva de libélula que come besuros aquáticos um monte de monstrinhos que estão ali crustáceos na água filtradores que vão tentar pegar esses monstrinhos e eles fazem o caminho inverso dos pais vão descendo pelo rio chegam no mar onde vão tentar ainda escapar depois à medida que vão crescendo se desenvolvendo escapar dos tubarões de foca de todos os bichos que vão comer esses salmões ao fim desse processo de desenvolvimento voltam para em geral a cabeceira do mesmo rio onde nasceram para desovar e fechar esse ciclo tranquilo tudo bem bom eu pergunto para você se você olhar para um salmão para uma fêmea de salmão eu pergunto para você quantas quantos salmõezinhos uma fêmea deve produzir desses milhares de salmões que ela produz filhotinhos quantos devem chegar à idade adulta a minha pergunta pode ser corrigida para facilitar para você não falar assim pensar em machos e fêmeas olhem numa população olhem só para fêmeas então eu pergunto assim uma salmoa produz quantas fêmeas de salmões ao longo da sua vida metade desses milhares é tudo fêmea mas eu pergunto quantas chegam à sua idade adulta a ponto de se reproduzirem você tem ideia desses milhares você tem um palpite não quer dar nenhum palpite não alguém quer dar um palpite quanto você acha desses milhares algum chute 10% vai se for mil então cem se a gente tiver cem salmões olha o que vai acontecer uma salmoa dá origem a cem salmoazinhas que na próxima geração cem cem vezes cem dez mil vezes cem e geração após geração eu vou ter uma quantidade tão grande de salmão que vai derramada do rio né depois do oceano inteiro vai formar uma camada uma gosma de salmões nesse planeta gotejando para os planetas vizinhos para as outras galáxias não é isso então cem deve ser muito baixa um pouquinho vamos ver dez pode ser dez dez então uma salmoa dez salmoazinhas dez vezes dez cem vezes dez mil dá um tempo ali e nós chegamos a gosma quanto? uma uma é pouco duas vai uma salmoa dá origem a duas que dá origem a quatro dá origem a oito dezesseis aí já não consigo mais fazer essa conta mas deve chegar na gosma também vamos tentar uma certo? com uma a gente garante que vai ter sempre salmão não é? e se for menos do que uma em média por fêmea? o que vai acontecer? se for em média meia salmoazinha uma meia um quarto um oitavo um dezesseis avos olha que legal cálculo ou seja o que vai acontecer com o salmão? vai virar gosma? não pelo contrário vai sumir não tem não tem salmão tranquilo? tudo bem? olha para o nosso elefante quantas elefantas uma elefanta produz ao longo da sua vida que vão chegar à idade adulta e estarem aptas a reproduzir? quantas? mil? não que mil cem dez duas e aí cada elefanta dá duas que dá quatro oito e dá o tempo e nós teríamos uma gosma de elefante também então não deve ser quanto que deve dar? uma se for menos do que uma o que vai acontecer? não tem elefantes de extinção tudo bem? então se existem elefantes é porque em média há uma reposição uma por uma tudo bem? monstrinhos com histórias de vidas totalmente diferentes estão chegando no mesmo lugar então são maquininhas que funcionam para se manterem vivas para crescerem para reproduzir e acabam resultando numa mesma coisa o tordo a mesma coisa quantos tordos um tordo dá? em média quanto? quatro em média é o que chega a idade adulta? não quanto que deve chegar a idade adulta? para cada torda e o petrel? mesma coisa a sequoia é mas então é sempre assim e não tem populações que estão crescendo? sim estão momentaneamente crescendo se essa taxa de crescimento perdura dá a gosma se a taxa é inferior a um para um extinção tudo bem? deu para perceber que nós estamos tentando resolver o mesmo problema vou contar para você mais uma história de vida já que a aula é de história de vida vou falar para você de um organismo e você vai ter que identificar quem é que tem essa história de vida esse organismo nasce nem bem nasceu nasceu com um tamanho muito grande nem bem nasceu já começa a sua vida reprodutiva já tem um evento reprodutivo onde ele dá origem a vários filhotinhos esses filhotinhos são num número muito grande todos eles grandes nem bem esse monstrinho teve o seu evento reprodutivo já tem outro já emenda outro e mais outro em todos eles produzindo monstrinhos grandes e em grande número esse esse monstrinho tem uma longevidade reprodutiva monstruosa com eventos reprodutivos um atrás do outro e isso vai acontecer com os seus filhotinhos você sabe que organismo é esse? algum palpite? nenhum palpite? tem gente que falou bactéria a coelho falando ai a espécie humana não eu vou mostrar a figura desse organismo pra você e você jamais vai esquecer aqui está o organismo esse organismo é o demônio darwiniano claro professor o demônio não pode falar disso tem que fazer não demônio darwiniano não existe pode ficar tranquilo ai ufa certo demônio darwiniano é esse organismo ué mas se não existe por que você está falando dele e das características dele ué lá na física o professor também não fala um monte de coisa que não existe não fala em alavanca ideal o que é alavanca ideal ela só tem uma dimensão não existe aquilo não não existe por que que ele fala né então todo professor da da universidade federal do ABC além de ser comedor de salmão é um mentiroso pra que que ele está falando isso por que que eu estou apresentando esse monstrinho esse é o monstrinho que tem o maior fitness possível a gente fala pensa que o demônio é malvado não malvado são os seres que estão ao redor do demônio por que todos os demais seres que a gente conhece dá nome científico pra eles né esses dois milhões de espécies são invejosos queriam ser como o demônio darwiniano é esse é um organismo ideal a referência dos organismos é o demônio darwiniano gostariam de ser como o demônio darwiniano é mas não consegue tá bom por que não consegue por que esses fatores que influenciam esse cronograma a história de vida tá atrelado a uma série de condições você vai ter uma história de vida dependendo de como você é construído de como você funciona a história de vida é um fenótipo seu então também está atrelado as suas informações genéticas se você é um sapo você vai ter uma história de vida de sapo assim como seus ancestrais bem então não só isso se eu estou doente num determinado momento eu não vou conseguir exibir uma certa história de vida se eu tive uma condição histórica ao longo da minha vida de oferta de alimento com limitação isso daí vai se manifestar no meu cronograma da história de vida um momento onde eu vou amadurecer sexualmente como que eu vou me reproduzir aqui eu gostaria de produzir uma série de filhotinhos mas os predadores podem impedir que eu faça isso os predadores podem impedir que eu saia para conseguir comida eles estão ali é melhor eu não sair nesse momento uma série de outros fatores podem influenciar fatores relacionados a outros organismos eu quero aquela comida porque eu vou transformar aquela comida em filhotinhos vou botar ovinhos com base nessa maçã que eu estou comendo mas vem o outro que também quer aquela maçã a disputa competitiva que pode relacionar está relacionada com essa indisponibilidade tem um estudo interessante do professor David Lack aqui onde ele coloca essas histórias evolutivas como sendo um fenótipo e portanto submetidas às pressões seletivas ele mostra por exemplo que essas aves canoras tropicais são passarinhos que cantam que nem o sabiá na sua janela são aves diurnas perdão e você pode ver que aves tropicais em média tendem a ter ninhadas com um número menor de ovos do que as aves temperadas aves às vezes de espécies muito similares por exemplo o tordo e o sabiá quando você olha a ninhada do tordo lá na Europa tem até um número maior de ovos do que o sabiá aqui na zona tropical leque propõe uma uma explicação está relacionada com capacidade diferente para encontrar comida para os filhotes por que nas zonas temperadas você tem uma sazonalidade muito marcante e essa sazonalidade faz com que no período reprodutivo das aves de lá os dias sejam mais longos tem mais do que 12 horas de luminosidade como são aves diurnas significa que eu tenho um tempo disponível para procurar comida maior e portanto para sustentar os filhotinhos nas regiões tropicais o dia está sempre oscilando ao redor de 12 horas então não tem muito mais tempo disponível uma vez que eu sou uma ave diurna para conseguir essa comida olha aí aqui então aves aparentadas na região temperada um número maior de ovos na região tropical um número menor segundo o leque a história de vida é determinada por seleção natural certo você tem uma série de aspectos como por exemplo o número de ovos de ninhada está diretamente associado ao fitness ao sucesso reprodutivo e portanto quem tem um número maior de ovos consegue deixar um número maior de ovos em tese deve ter uma condição de deixar mais cópias da sua informação genética para a posteridade isso acontece não só entre espécies diferentes mas entre indivíduos da mesma espécie é fácil conceber isso mas essas histórias de vida esses cronogramas devem estar atrelados às condições ambientais como a gente está vendo ali por exemplo duração do dia na estação reprodutiva certo e mais isso que é o fantástico se você manipular as condições ambientais é possível que você encontre modificações nas histórias de vida mexa nas condições ambientais e o cronograma de vida dos organismos deve ser afetado faça isso experimentalmente foi o que o leque propôs e aí fizeram claro que fizeram esse cidadão o senhor Gordon Hoekstead manipulou o tamanho das vinhadas de gralha gralha é um pássaro preto lá um corvo ele chegava numa região onde os bichos na estação reprodutiva tinham seus ninhos ia sorrateiramente sem ninguém perceber e tirava ovinhos do ninho ah aqui tem alguns ovinhos agora tem menos um esse ovinho que ele tirava daqui ele chegava em outros ninhos olhava e falava ah aqui tem x ovinhos tem x mais um as fêmeas não percebiam nem as fêmeas nem os machos ele manipulou experimentalmente mudou toda a configuração de forma a conseguir isso daqui ele montou experimentalmente ninhos com cinco ovinhos ninhos com seis ovinhos com sete ovinhos com oito ovinhos com nove ovinhos tudo bem você gralha gralha por ser um organismo vivo é um organismo invejoso quem que ele inveja mesmo o demônio o demônio da vinhã eu pergunto você gralha você gralha quer botar cinco ovinhos ou nove ovinhos seu ídolo é o demônio darwiniano quem você quer botar cinco ou nove ovinhos quem vai deixar sentado à direita do diabo pai nove é claro cuidado olha só Hexed fez o seguinte para cada um desses ninhos que ele manipulou ele ficou depois sentado ali com o binóculo e ficou acompanhando o destino dos filhotinhos os filhotinhos então saiam esses ovinhos reclodiam esses passarinhos ali cresciam cresciam até o momento em que eles deixavam o ninho e iam embora levar a sua vida a mãe falava ufa vão embora certo olha o que que acontecia em média para ninhos que estavam com cinco ovinhos dois e meio filhotinhos acabavam voando ou seja cinquenta por cento dos filhotinhos em média para os ninhos com seis ovinhos cinquenta por cento voavam três filhotinhos em média para ninhos com sete ovinhos três e meio filhotinhos eram produzidos por cada ninho demônio daviniano é o meu pastor e nada me faltará ele é o meu norte eu vou segui-lo entre ter cinco e sete filhotinhos o que você prefere sete filhotinhos por quê com sete filhotinhos por essa capacidade que eu tenho de fazer com que metade da minha ninhada tenha um sucesso eu consigo produzir três e meio filhotinhos em média agora eu pergunto para você o que é melhor ter uma ninhada com sete ou com nove filhotinhos primeiro pergunta por que que dos cinco filhotinhos os cinco não saíram não se deram bem ou dos sete filhotinhos dos sete ovinhos por que os sete não se deram bem o que deve estar acontecendo como não tem comida para todos comida para todos comida deve ser limitada eu trabalho ali eu sou uma gralha que vou buscar comida desde manhã cedo fico o dia inteiro as voltas da busca de comida ali é difícil ainda saio de vez em quando vem um bicho e come o meu filhotinho que eu zelei tanto então por isso a média não é exatamente o número de ovos que está ali é menos do que isso mas olha o que está acontecendo aqui quando eu ponho uma ninhada de nove ovinhos qual é o problema aqui eu trago a comida estão aquelas nove boquinhas chorando em quem eu dou certo vou dar para você aí eu volto depois trago mais comida aí você fala eu não comi daquela vez aí fala então na próxima eu trago aí na próxima eu esqueço e entrego um pouco mais para o outro qualquer variação ali faz com que um ou outro sobreviva mas em geral o negócio vai ser uma caca um desastre olha ali todo mundo vai para o beleléu eu tento fazer uma distribuição parcimoniosa mas o que eu trago não é suficiente e o resultado é com nove o meu desempenho vai ser muito baixo resultado se eu quero me aproximar do demônio darwiniano qual deve ser o tamanho da minha ninhada sete percebe que eu não vou para lá nem para cá sete me dá o rendimento máximo quando Hexed olhava para as gralhas não manipuladas ele via que em média quantos ovinhos tinha por ninho quanto você acha sete em média em média elas estavam buscando o demônio diga se o que você busca falta ou por exemplo por que que o cinto tem esse processo como sim por que você com o esse processo aqui praticamente ela está com uma capacidade com um rendimento que é igual certo a capacidade de gerar os filhotinhos ela está sendo feita em uma base percentual então os 50% é mais ou menos o que o esforço dela conseguiria produzir em termos de filhotinho porém 50% de sete é maior do que de cinco o meu rendimento acaba sendo melhor ali em termos absolutos em termos absolutos só que na comparação se eu tenho eu produzo sete eu sou melhor do que o meu vizinho se eu produzo não se eu produzo sete ovos eu sou melhor do que o meu vizinho que produziu cinco o meu fitness é maior que eu tenho mais cópias vivas do que o outro o outro que botou nove eu falei nossa será que ele vai me bater não pelo contrário ele perdeu tá fitness relativo tranquilo ótimo aqui nós vamos colocar uma situação interessante nós vimos que o demônio darwiniano maximizava todos os aspectos que eu falei né tudo ele fazia as coisas de uma forma particular mas a brincadeira não funciona sempre assim por quê? porque eu vou introduzir aqui pra você um conceito que é o cobertor de pobre tá você consegue ver o cobertor de pobre sempre quando você sai de casa se você olhar nas calçadas né debaixo das marquises por aí você talvez encontra encontre um cobertor de pobre que em geral está em cima do pobre tá o pobre está por baixo e você sabe o que caracteriza o cobertor de pobre cobertor de pobre ele é pequeno e uma característica fantástica do cobertor de pobre é quando ele cobre o nariz o pé fica descoberto quando cobre o pé o cobertor não consegue cobrir o nariz isso é a característica do cobertor de pobre não é que nem aquele seu cobertorzão grande lá no fio egípcio né aquela coisa maravilhosa não cobertor de pobre é dessa forma que funciona você conhece cobertor de rico é esse que eu descrevi é cobertor de rico não é pra qualquer um bom dentro dos seres vivos você só vai ter cobertor de rico para um único organismo por quê? porque todos os organismos tem em geral recursos escassos quem são esses recursos? tempo energia e matéria e mais com esse tempo e energia e matéria disponível eles tem que realizar todas aquelas funções relacionadas ao seu crescimento a sua longevidade e a sua reprodução tranquilo? quando você usa esses recursos para uma determinada atividade esses recursos não estão disponíveis para outra atividade significa que você vai ter que tomar decisões a respeito de como alocar esses recursos por quê? porque há necessidades há demandas que são conflitantes esses são os chamados trade-offs isso é o que acontece com o cobertor do pobre tá? se eu mudar a alocação do recurso eu posso alterar o meu fitness de que jeito? ora se ao invés de investir comida em mim mesmo eu investir em filhotinhos opa meus gêneros podem passar para frente mas se eu investir tudo em filhotinhos talvez eu não sobreviva e não consiga me reproduzir no futuro tudo bem? veja só suponha que uma árvore alguém desse a ela a capacidade de produzir mais sementes eu pergunto para você como isso afetaria a sobrevivência das mudas? suponha que ao produzir essas sementes essas sementes sejam menores semente menor significa uma menor quantidade de amido amido é a herança que a mamãe planta deixa para o seu filhotinho semente com aquela herança com essa concentração de carboidratos essa planta vai ter seu desenvolvimento inicial sementes pequenininhas significa plântulas pequenininhas e que talvez reflita em uma planta adulta pequena sementes maiores isso eu estou falando dentro da mesma espécie podem resultar em árvores maiores mas se essa planta vai investir muito nas sementes produzir uma quantidade monstruosa de sementes como ela vai conseguir se manter se ela pegou todos os nutrientes que ela produziu tudo que ela captou do solo e está investindo nos seus filhotinhos como a sobrevivência desse adulto vai ser comprometida mas se ela investiu hoje na reprodução por meio de um número muito grande de sementes e no próximo evento reprodutivo será que ela vai ter bala na agulha para investir em mais filhotinhos ou aquele investimento prévio comprometeu o investimento posterior esses são trade-offs são componentes da aptidão em última análise é sempre o quanto você tem de filhotinhos o fitness certo sucesso reprodutivo é o fitness mas perceba que se o que interessa é o meu DNA minha informação genética ser transmitida para as gerações futuras não basta ter filhotinhos como nós vimos ali eu produzi um monte de ovinhos esses ovinhos tem que se dar origem a um filhotinho e mais esse filhotinho tem que chegar a idade de maturação sexual mas ele tem que se reproduzir e por sua vez ele tem que ter filhotinhos que são bem sucedidos e há de infinitum para a minha informação genética se perpetuar porém eu tenho indicadores muito muito interessantes desse fitness num longo prazo eu sei por exemplo que quanto mais cedo eu amadurecer sexualmente mais tempo eu tenho para reproduzir e portanto eu devo estar numa situação de fitness melhor do que o meu vizinho que postergou a sua maturação sexual é isso que o demônio darwiniano faz ele amadurece muito rapidamente por exemplo eu sei que se eu tiver vários episódios reprodutivos eu tenho uma chance maior de deixar meus descendentes para a posteridade em relação a um monstrinho com um número de eventos reprodutivos menor eu sei que se eu produzir uma grande quantidade de filhotes por episódio as minhas chances podem ser maiores em tudo mantido igual né e claro quanto mais tempo eu estiver presente maior vai ser a quantidade de oportunidades em que eu tenho para a reprodução a minha longevidade vai ser importante nisso daí contudo essas variáveis não são dessa forma assim elas não trabalham independentemente elas muitas vezes estão associadas através dos trade-offs se eu invisto num determinado aspecto eu vou desvestir o outro aspecto né cobrir o nariz deixar o pé de fora aqui isso é uma representação do ciclo de vida de um organismo esse organismo vai crescer vai se desenvolver numa determinada geração a geração parental e num determinado momento ele fala aqui eu vou me reproduzir né ele tem que tomar essa decisão porque o tempo vai passar e ele tem que continuar vivo e para isso ele toma uma decisão porque ele vai investir matéria e energia para a sua reprodução se ele investir toda a matéria e energia para a sua reprodução pode não sobrar matéria e energia para a sua sobrevivência lembra do caso do salmão tá ao investir para a reprodução eu posso pensar vou produzir vários filhotinhos mas eles vão ter que ser de um certo tamanho pequenininho por quê? porque eu tenho uma quantidade limitada de matéria ou eu faço isso ou eu produzo filhotinhos grandes mas em número pequeno essa é uma decisão que eu tenho que tomar isso é um trade off já tinha um trade off aqui continuar vivo ou me reproduzir num determinado momento se eu sobrevivo eu posso ter um outro evento reprodutivo o número de eventos reprodutivos é o que eu chamo de paridade onde a minha decisão aqui vai ser a mesma e mais posso repetir isso até que termine a minha vida ou pelo menos a minha vida reprodutiva e o meu sistema pode ir para o belelhéu o adulto pode morrer isso que você está vendo acontecendo com o organismo também acontece com a sua geração filial cada monstrinho desse vai se desenvolver vai atingir a maturidade sexual e por sua vez vai dar origem aqui a segunda geração filial continua aqui a sua paridade etc reparem se o monstrinho é pequenininho porque ele ganhou uma herança fraquinha do pai da mãe o resultado aqui vai ser um crescimento mais difícil esses daqui que são maiores podem partir de um patamar mais avançado deu para perceber? há um aspecto aqui interessante eu falei aqui para você que as condições ambientais podem estar relacionadas com o seu fenótipo aquilo que você exibe para para o observador tranquilo? ótimo o que acontece também é que nós podemos ter o que chamamos de uma plasticidade fenotípica que eu mencionei para você o mesmo genótipo pode exibir um fenótipo diferente em função do ambiente das condições ambientais está aqui um gráfico que explica isso aí para você digamos que nós tenhamos uma variável ambiental ou se você preferir dois ambientes diferentes um ambiente que está sob uma certa condição e o outro um ambiente em uma condição diferente eu posso falar um ambiente frio em um ambiente quente um ambiente pobre em nutrientes um ambiente com muitos nutrientes e olha só o que acontece eu posso ter uma situação onde nesse ambiente o fenótipo exibido ou alguma medida de desempenho seja o crescimento do bicho seja as taxas metabólicas seja o comportamento algum aspecto do fenótipo está sendo mostrado aqui respondendo as condições ambientais e eu posso ir numa condição para uma outra situação onde o fenótipo é diferente por exemplo o bicho aqui é de um certo tamanho e aqui é um tamanho maior quando eu saio de uma temperatura e vou para outra temperatura bem essa curva aqui é o que a gente chama de norma de reação mudou o ambiente o fenótipo do bicho pode mudar veja eu posso estar tratando aqui de organismos de um mesmo genótipo com a mesma informação e eu estou mostrando para você o efeito que o ambiente causa no fenótipo que é a própria expressão do genótipo tranquilo lembrando que fenótipo aqui é a estrutura do bicho como ele é montado como ele funciona como ele se comporta e a própria história de vida também o cronograma de funcionamento desse monstrinho aqui você tem um experimento montado com essa borboleta que a mesma espécie ocorre tanto no Alasca quanto em Michigan para caracterizar cada um desses lugares o Alasca é mais frio do que Michigan o cidadão fez o seguinte trouxe essas borboletas para o laboratório e manteve as borboletas a 12 graus ou a 24 graus distribuiu lá vários indivíduos em gaiolas ali diferentes tranquilo 12 graus é mais ou menos as condições que você encontra no Alasca 24 mais ou menos as condições que tem em Michigan e olha o que que aconteceu você está vendo aqui que no frio as borboletas do Alasca tiveram um desempenho maior do que as de Michigan esse desempenho foi medido aqui com a taxa de crescimento ou seja quantos milímetros o bicho crescia ali por unidade de tempo tranquilo uma medida de desempenho você sabe que quando eu aumento a temperatura o que deve acontecer com a taxa de crescimento já que são uns trinhos ectotérmicos você tem um metabolismo maior a capacidade de captar alimento aumenta e o resultado é esse daqui todos os dois vão aumentar mas olha só o que acontece a 24 graus as mariposas de Michigan tem um desempenho muito maior bom olha só quando eu pego as mariposas de Michigan e levo para o frio olha o desempenho delas o desempenho é menor do que as mariposas do Alasca que estão nesse frio as do Alasca estão entre aspas acostumadas esse é um processo que a gente chama de aclimatação e portanto tem um desempenho maior mas olha só o que acontece quando eu levo as borboletas do Alasca para uma situação que não é a predominante no lugar de onde elas vêm o desempenho delas não é igual ao da que estão lá mas é menor a mesma coisa que esse monstrinho tem um desempenho grande aqui mas aqui um desempenho menor aqui tem um desempenho grande e um desempenho menor aqui o que é que está acontecendo o ambiente está influenciando o fenótipo aqui sim ou não tem um efeito o genótipo está afetando essas mariposas são iguais do ponto de vista da sua informação genética sim são iguais se fossem iguais o que ia acontecer eu trago para cá e esses dois monstrinhos têm o mesmo desempenho levo para cá e os dois monstrinhos têm o mesmo desempenho não é isso que está acontecendo elas têm um desempenho maior nas condições em que elas estão aclimatadas isso acontece porque já temos um processo de seleção natural é possível que já tenhamos modificações genéticas fazendo com que a resposta seja diferencial e essa resposta diferencial significa estão sendo peneiradas lá no Alasca que tipo de borboletas borboletas que conseguem lidar com as condições frias de uma forma melhor do que as outras que não conseguem quais são as borboletas selecionadas em Michigan aquelas que têm um desempenho melhor nas condições predominantes lá isso significa que quando eu pego um monstrinho de um canto e levo para o outro ele está adaptado a esse outro canto onde ela não está submetida às condições ambientais ele foi selecionado para viver nesse outro lugar não tudo bem e mais o desempenho deles nesse lugar estranho digamos assim é menor porque trade off isso é uma manifestação de um trade off eu me especializo em um determinado local a um custo disso quando eu for levado para outro canto você é aluno da federal do ABC você tem disciplinas de exatas humanas e biológicas aqui no seu curso você tem um tempo limitado de energia material comida lanche e tempo para investir quando investe em uma e se especializa em uma qual é o resultado na outra você me responde depois só se você tiver um cobertor de rico o que significa isso tem um tempo muito grande se você trabalha se você tem outros a fazer o seu tempo fica limitado para falar só em investimento de tempo e o negócio fica complicado os trade off estão por aí só tem um organismo que não enfrenta trade off ele o demônio darwiniano tudo bem? vamos lá olha aqui essa situação que nós mostramos eu tinha dois ambientes eu saio de um ambiente vou para o outro e o esperado é que o fenótipo qualquer medida de performance seja diferente quando eu vou para lá de acordo com uma norma de reação essa norma de reação está mostrando a própria influência do ambiente na exibição do fenótipo contanto que eu tenho aqui uma situação onde um monstrinho tem um único genótipo digamos assim e eu levo esse monstrinho ou seu clone ou seu irmão gêmeo mesmo genótipo eu levei aqui e aqui e eu espero que eles funcionem dessa forma contudo se esse monstrinho é mantido num ambiente com condições predominantes o desempenho dele tende a ser melhor do que eu esperava por quê? porque esses monstrinhos geração após geração estão sendo selecionados sobram uns com desempenho maior ali e é por isso que você tem essa situação isso tem uma implicação quando eu levar um monstrinho para um canto onde não tem as condições predominantes ele vai ter uma situação menor do que eu esperava por quê? porque ele se especializou aqui a um custo um trade-off que é a adaptação nas condições que não são predominantes é meio óbvio falar para que um ser vivo vai ser adaptado a todas as condições do planeta ele consegue fazer isso? isso tem um custo monumental só faz isso quem tem um cobertor de rico ou seja ninguém só ele ele não é verdade? então isso significa que se eu levo um monstrinho de um canto para condições que não são as predominantes nas quais todos os ancestrais dele viveram o que que deve acontecer com esse monstrinho lá? ele tem um desempenho menor do que é o esperado e portanto os outros iguais similares a ele devem suplantá-lo na disputa tem um fitness relativamente e é isso que você vai ter em geral quando você desloca um monstrinho de um canto para um lugar que não é o lugar dele não percam o curso de conservação da biodiversidade é uma eletiva que eu dou no próximo quadrimestre não percam lá você vai ver que em algumas situações muito especiais eu desloco um monstrinho que vive em determinadas condições num lugar levo para um lugar onde ele nunca esteve e ele se dá bem humm não percam olha aqui ó mesma situação só que eu levei um monstrinho de uma condição predominante aqui para uma condição onde eu esperava já que houvesse uma queda no desempenho mas a queda é ainda maior por quê porque ele na condição predominante ele tinha um desempenho maior do que era o esperado certo essa é a norma de reação mas a norma de reação está sendo modificada tanto nesse caso quanto nesse caso por quê porque já está havendo um processo evolutivo uma modificação na forma como esses monstrinhos respondem as condições ambientais e essa resposta está atrelada a informações genéticas novas que estão surgindo se isso se intensifica no ambiente A e no ambiente B qual é o resultado as respostas podem ser tão distintas tão distintas tão distintas que aos olhos do observador eu trato esses monstrinhos não mais como da mesma espécie foram acumuladas aqui uma quantidade de novidades evolutivas tanto para um lado quanto para o outro que levaram uma parece que esse daqui foi feito para esse lugar esse daqui parece que foi feito para esse lugar isso é adaptação evolução das adaptações pelo processo de seleção seleção natural aqui nós vamos fazer um experimento de transplante recíproco como esse que eu fiz aqui eu peguei e tirei um organismo de um lugar levei para um outro lugar peguei desse lugar e levei para o outro está aqui mas eu espero aqui o observado é esse daqui quando eu pego esse monstrinho levo de um ambiente para o outro ele tem esse desempenho quando eu pego esse monstrinho levo daqui para cá ele tem esse desempenho essa é a norma de reação e eu pergunto o que está acontecendo aqui quem é que está afetando o fenótipo esse monstrinho tem esse fenótipo sei lá o tamanho dele é pequenininho mas podia ser tem uma certa história de vida e esse tem uma outra história de vida diferente quem é que está apitando em cima do fenótipo nesse caso que eu estou mostrando para você o ambiente eu mudo de ambiente e o fenótipo está sendo diferente tranquilo tudo bem isso significa que poderiam ser organismos com o mesmo genótipo estou mudando o fenótipo e o efeito do ambiente é que está resultando nessa mudança fenotípica tá bom olha só essa situação leva o bichinho que estava em A para B e ele continua com o mesmo fenótipo leva o bichinho de B que estava em A o bichinho que estava em B leva para A e ele continua com o mesmo fenótipo pergunta o que é que está acontecendo aqui porque esse monstrinho eu mudo o ambiente e eles continuam com exibindo o seu mesmo fenótipo esse daqui está sempre pequeno esse daqui está sempre grande por quê? porque esses monstrinhos são diferentes entre si tudo bem? deu para perceber? então diferentes do ponto de vista genético seu genótipo é diferente desse daqui independentes da condição ambiental eles estão exibindo isso daí você está vendo uma situação onde o ambiente não está interferindo no efeito fenotípico quem está mandando é só o genótipo e esses monstrinhos são diferentes porque os seus genótipos são diferentes agora olha essa situação aqui desloquei o bichinho de A para B e esse bichinho passou a ter era a situação que eu tinha descrito lá eu descrevi esse gráfico aqui de forma dinâmica mas é isso levei o bicho de A para B e o desempenho dele aumentou inclusive veio para o mesmo nível aqui o fenótipo ficou igual ao muncinho que estava aqui quando eu desloco daqui para cá ele veio para o mesmo ponto aí você está falando os bichos tem exatamente o mesmo genótipo mas o que está acontecendo essa é só a influência ambiental a situação que a gente estava descrevendo era um pouco diferente o monstrinho que está nessa condição quando vem para essa condição ela tem um desempenho menor do que quem está aqui na condição predominante quando eu levo esse daqui para cá então você tem essas duas curvas se cruzando significa que a norma de reação não é a mesma não é uma única curva isso mostra então para você que eu estou num processo de acúmulo de novidades genéticas e portanto a resposta ao ambiente é diferente sim também tem o efeito genético ali mas o efeito genético não o efeito ambiental está ali presente sim também tem o efeito genético e o ambiental em combinação tudo bem esse é o processo evolutivo a gente poderia ter um aumento no desempenho e uma queda nesse desempenho aqui um aumento aqui e aí nós cairíamos numa situação como essa daqui de fatores genéticos estarem apitando e vocês terem duas espécies distintas vamos contar outra historinha para você que é a historinha dos primos sapos sapo é um bichinho que a fêmea vem e produz um cordão gelatinoso cheio de ovócitos o macho se acopla se abraça durante o amplexo na estação reprodutiva desse monstrinho e vai à medida que a fêmea vai soltando esses ovócitos vai soltando os espermatozoides por cima ali isso dentro de uma lagoinha desses ovócitos fertilizados você vai ter os ovinhos então de onde saem as larvas o girino esse girino vai comendo crescendo leva uma vida totalmente diferente é quase como se fosse um organismo diferente do sapo adulto num determinado momento da vida ele vai sofrer a metamorfose aquela transformação e ele vai ficar com uma cara de adulto em geral nesse processo de metamorfose ele adquire já o tamanho do adulto ele cresce muito pouco na grande maioria das espécies cresce muito pouco depois da metamorfose e esse momento da metamorfose é crucial porque é também onde ele atinge a sua maturidade sexual fêmeas grandes tem uma capacidade muito grande de portar os ovócitos então isso afeta a reprodução e portanto o fitness do monstrinho tranquilo? você é um sapo e você vai crescer aqui ó à medida que a idade vai passando o seu tamanho a sua massa aqui vai crescendo até o momento que praticamente não muda depois da sua da sua metamorfose mas olha só o que vai acontecer você como sapo pode falar assim ah eu estou com essa idade e eu vou optar por ter a minha metamorfose agora ao fazer isso eu tenho esse tamanho um tamanho pequeno e eu poderia falar assim ah se eu deixasse para amadurecer mais tarde talvez eu tivesse um tamanho maior como eu falei ser uma fêmea maior significa ter portar uma quantidade de ovócitos maior tá mas por que eu gostaria de amadurecer mais cedo quem eu estou copiando quem eu estou copiando se eu quero amadurecer mais cedo o demônio o demônio darwiniano tá por que porque eu não quero perder tempo eu quero me reproduzir então eu poderia optar por isso você quer ver o que acontece quando esse sapo que é o sapo pobre olha para o seu primo o sapo rico qual é a diferença entre o sapo rico e o sapo pobre o sapo rico tem mais recursos à sua disposição a lagoa dele é melhor do que a lagoa do sapo pobre tá então olha independente do que aconteça nessa briga de classes à medida que o tempo passa o sapo rico que nasceu no mesmo dia do sapo pobre certo ele cresce a uma taxa maior do que a do sapo pobre tem mais recursos sei lá a água é mais quentinha gostosa tem um número menor de parasitas alguma coisa desse tipo e mais não importa o que aconteça o sapo rico vai atingir um tamanho maior do que o sapo pobre lá pelas tantas esse sapo ou a sapa a sapa rica vai falar eu vou fazer a festa de aniversário eu vou dar uma grande festa aqui porque é onde eu vou sofrer a metamorfose tá vai ser uma festa terrível né o sapo como todo pobre é invejoso invejoso de quem de quem tem mais eu falei que todo o organismo invejava o demônio daviniano aqui em menor escala você está vendo o sapo pobre invejando o sapo rico fala ah eu também vou fazer então a minha festa grande baile da mutação junto com o meu priminho ah você acha que vai ter a festa o primo rico vai chamar o pobre não é nada cada um vai um vai fazer no barraco e o outro no palácio certo qual é a implicação disso se eles fazem a festa da metamorfose no mesmo momento esse sapo pobre amadureceu com um certo tamanho o sapo rico amadureceu aqui com um tamanho maior vai portar mais ovinhos do que esse daqui tá na frente tudo bem sapo pobre invejoso que é ele fala não eu não quero me expor ao ridículo então eu vou postergar a minha metamorfose até o momento que eu atinjo o tamanho do meu primo rico quando ele fez a metamorfose pra pelo menos na foto depois quando mostrar a foto pra ninguém falar ai você era tão pequenininho aqui quando você fez a metamorfose ah não tá no mesmo tamanho do sapo rico certo qual é o problema de fazer isso aqui enquanto o seu primo rico amadureceu aqui e já está reproduzindo você vai demorar todo esse tempo pra começar a reproduzir não tem saída o sapo rico tá sempre na frente do sapo pobre fica em recurso não não fala ai o professor tem visão é de direita bom olha só o que que acontece norma de reação se houver essa decisão olha só esse é o efeito aqui ó para um determinado é para a maturação o monstrinho vai responder com um tamanho diferente dependendo da condição de poucos recursos ou muitos recursos se a decisão for aqui em função do peso olha o que que vai acontecer quando eu saio de uma condição de poucos recursos para uma condição de grandes recursos é isso que vai acontecer não não há influência do tamanho mas com idades diferentes ou eu posso ter uma situação intermediária certo esse sapinho pode decidir algo que não é a mesma data nem o mesmo tamanho do seu primo rico algo intermediário aqui e essa então seria a norma de reação de como deveria variar o fenótipo aí no caso uma combinação de tamanho e idade em função da variável ambiental que é a disponibilidade de recursos tranquilo? tudo bem? o que mais que nós temos? ainda tem o tempo aí? que horas são? e 56? dá tempo de fazer mais alguma coisa bom eu posso resumir as histórias de vida no que a gente chama de um contínuo lento rápido histórias de vida né elas podem variar não só entre populações de espécies diferentes mas grupos de indivíduos de uma mesma espécie em regiões diferentes como eu falei o sapo rico sapo pobre sapos em lagoas diferentes mas as vezes dentro de uma mesma população dependendo do acesso por exemplo do sapo ao recurso e eu posso fazer algumas generalizações que vão ser muito interessantes por exemplo no chamado extremo lento do contínuo estão organismos como o elefante a tartaruga o carvalho são organismos longevos tem uma sobrevida muito longa o seu desenvolvimento a taxa de crescimento é muito lenta ele vai demorar para amadurecer sexualmente e depois quando ele tem um filhotinho ele fica lambendo o filhotinho leva na escola etc é um investimento parental muito grande não só no cuidado com a prole mas as vezes até na situação da herança que ele deixa por exemplo deixa uma semente grande que é um investimento muito grande para que o filhinho siga um caminho mais fácil a taxa reprodutiva é muito baixa ou seja a paridade é muito pequena eu tenho poucos eventos reprodutivos e mais é um número pequeno de filhotes nesses eventos reprodutivos no outro extremo estão rato mosca grama tá é tudo o contrário a vida é muito curta o desenvolvimento é muito rápido certo a maturação ela é imediata nem nasceu já amadurece o investimento parental aqui é nulo praticamente reproduz assim e virem-se filhotes sigam o seu rumo taxa reprodutiva altíssima uma grande quantidade de filhotinhos esses são extremos você pode encontrar algo similar ao contínuo lento e rápido também para os vegetais aqui é um exemplo com aves você está vendo aqui cada ponto é uma espécie de ave e aqui a taxa de mortalidade anual alta taxa de mortalidade anual significa longevidade baixa e aqui fecundidade anual quantidade de filhotinhos produzidos em geral quem vive pouco tende a ter um número muito grande de filhotinhos certo tranquilo isso está mostrando para você a relação entre esses aspectos eu vou pular essa parte das plantas deixa eu ver e vou deixar para aula que vem a história dos falcõezinhos como os falcões resolvem as demandas conflitantes os trade-offs não perca terça-feira que vem aqui e aí Obrigado.